E a volta às aulas na capital tem sido motivo de muito debate. Hoje a Defensoria Pública aguarda uma decisão do Comitê de Enfrentamento à Covid de Belo Horizonte que ainda não se pronunciou. A Prefeitura pediu que a decisão fosse adiada para a próxima sexta-feira. A Defensoria propôs ao município que autorize o ensino híbrido nas escolas particulares a partir da semana que vem, com metade da turma em regime presencial e a outra metade no ensino remoto. Na rede pública, o pedido é de que esse modelo seja adotado a partir do dia 5 de julho. A Defensoria informou hoje que vai acionar a Prefeitura na Justiça. Mas nesse momento a gente entende que a sociedade de Belo Horizonte e que a comunidade escolar esperava um posicionamento do município no prazo que o próprio município estipulou para se manifestar. Em razão disso, nós daremos seguimento à nossa ação judicial que já está em curso nas varas da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Aguardamos um pronunciamento judicial. Estamos sempre abertos, claro, ao diálogo com o município. Mas nesse momento a gente então pretende dar seguimento a essa ação, conversar com o juiz da vara e também nós adiaremos a reunião que estava prevista para amanhã do grupo de trabalho porque nós iríamos discutir, dentre outros assuntos, o protocolo de retorno do sexto ao nono ano e do ensino médio a partir de 2 de agosto. Se nós não conseguimos avançar até agora no protocolo de retorno do primeiro ao quinto ano, na forma que foi proposta para o município, a gente não vê razão para manter a reunião de amanhã. A ação pede também a inclusão digital de alunos e professores das escolas públicas. Hoje também os trabalhadores em educação da rede de ensino de Belo Horizonte decidiram encerrar a greve sanitária que atingia principalmente os trabalhadores da educação infantil. Mas querem manter o diálogo com a prefeitura porque temem que o retorno às aulas possa aumentar os índices de contaminação.